E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, jovens, sim! E no último vídeo, a gente testou esse meu deck aqui, que eu copiei de um dos meninos do clã, otimizei ele, a gente testou em umas arenas. Aí, como eu falei, das quatro partidas que eu joguei, eu acabei ganhando três e perdendo apenas uma, então tem uma, duas, três, quatro vitórias aqui, como vocês estão podendo ver, certo? Então, é um deck que eu gostei bastante, é um deck que funcionou legal, e agora eu vou testar esse deck contra os batatões do nosso clã, certo? Tem uma galera online aqui, deixa eu ver, pouquíssima gente online, eu vou só jogar aqui, jogar uma batalha amigável, vamos ver se alguém me desafia, o clã está lotado, infelizmente, tá? A gente ainda está vendo se está para aumentar, se dá para fazer outros clãs, mas por enquanto ele está lotado, mas eu queria agradecer o pessoal do clã, que realmente é muito participativo, muito bacana. Se ninguém fizer nada, eu vou ter que dar uma tweetada sobre isso, né? Vamos ver se alguém vai me desafiar nesse meio tempo. Mais uma vez, eu queria agradecer a vocês pelo feedback na série de Clash Royale, vocês realmente vêm sempre apoiando essa série, e eu fico muito feliz com isso, beleza? Beleza, mano, então muito obrigado, ninguém me desafiando, vamos dar uma esperada, daqui a pouco alguém aparece. Beleza, galera, alguém do Vale dos Feitiços aceitou, vamos ver se o nosso deck vai funcionar bem contra o Endel Safadão, olha aí, rapaz. Neste momento inicial, eu vou tentar soltar esses lanceiros aqui atrás, só para queimar a mana para eu comprar uma cartinha aqui, beleza? Ele soltou duas arqueiras daquele lado, eu acho que aqui eu vou poder soltar o meu príncipe, e já vou preparar aqui, ó, se o príncipe tomar o primeiro hit da torre... Tá, eu consegui me dibrar, mas... Ah, não, não, ele tá levando o hit da... Ih, não, mas foi um momento errado de soltar aquilo ali, atualmente. Deixa eu ver se dou umas trechadas aqui para dar uma limpada nesse terreno. Consegui dar uma pocada na torre dele, agora vamos tentar jogar um pouco mais safe. Eu gastei muito elixir aqui, eu tenho um problema muito sério agora para resolver, que vai ser esse cara aqui. Não deu tempo, ok. É bom que os goblins vão acumular ali, isso é legal também. Ele jogou o gelo para eu não ficar dando dano, ok, eu preciso soltar esses goblins por aqui e eu me ferrei. Caraca, o maluco mandou muito bem com aquele corredor ali, o Wendel. Boa, Wendel! Tá, meus goblins vão dar uma pocada ali, nada muito efetivo também, até porque ele colocou uma bruxa, ela dá dano em área. Eu tenho o meu combo mais forte, que é gigante balão aqui do outro lado. Eu tenho um problema muito grave aqui, vamos resolver ele logo. E vamos economizar elixir, beleza. Ele soltou mais goblins ali, o que também é um probleminha para mim. Ih, ele vai destruir ali, ferrou. Eu vou abrir mal, foda-se. Foda-se! Vamos atacar do outro lado aqui para equilibrar pelo menos o placar. Tá preparado? Ele soltou um dragão ali, o dragão focou de gigante, que é o quê? Não, o dragão focou de balão. Filha da mãe me congelou. Cheguei ainda, vou conseguir dar alguns hits ali. Beleza, vamos derrubar aquela torre provavelmente. Não derrubei. Vou derrubar. Ah, não derrubei. Ok. Tenho o barril de goblins para finalizar assim que der. Vou ficar pulcando ele por aqui, vou soltar mais um lanceiro para matar aqueles bichos que estão ali, aquele dragão que está ali voando. E vamos economizar elixir e vamos economizar também esses goblins aqui. Ele está jogando seis porque ele já destruiu a minha torre. Deu para jogar aqui porque ele jogou a bruxa ali na frente, sei que ele está sem elixir. Não deu tempo não. Um hit, um hit, um hit, um hit. Mais um, mais um. Boa, empatamos. Gigante. Vou tomar o primeiro. Hum, tem um problema aqui. Não vi, não vi, não vi a minha torre caindo. Não vi mesmo a torre caindo, gente. Hum, não vi. Vinte segundos. Tenho que trazer para o meu balão chegar ali sem apanhar. O príncipe conseguiu limpar. Eu só vi um castelo, mas ele deve ter um backdoor preparado ali também, né? Então vamos dois. Distrai aqui. Eu tenho que segurar esse tempinho. Ai, meu Deus. Oh, Wendon Safadão, te peguei, garoto. Muito bom, muito bom, Wendon Safadão. Não fique triste, você tem 1.400 troféus, muito mais do que eu. Mas eu consegui segurar, querido. Vamos esperar agora o pessoal desafiar aqui. Vamos esperar alguém desafiar. Alguém tem que desafiar. Vamos ver. Desafiem. Aí. Vou pegar... Opa, já foi. Nem precise falar. Foda-se, nem olhei. Só fui contra o Darth Vader, com o EBR com 800 troféus. Olha só. Primeira vez que eu vou enfrentar alguém mais fraco que eu aqui nessa bagaça. Esperar acumular um pouquinho de Elixir. Vamos ver, né? Não quer dizer que ele tem menos troféu que ele vai perder. Já vou meter aquela polcada bolada aqui desse lado para ele se preocupar, para ele ter que queimar as coisas dele ali. Ele jogou um gigante lá atrás, porque ele provavelmente... Olha, ele soltou a bruxa do outro lado. Que decisão estranha, querido. Foi boa. Foi uma boa decisão. Eu gostei. Eu particularmente gostei. Eu vou jogar a minha cabana aqui para ela começar a acumular uns... Hum, se ferrou. Caiu a primeira torre dele. Para começar a acumular uns goblins ali na beirada da ponte. A bruxa dele ficou recuada. Meus goblins estão avançando e me matando. Ih, vou levar bombada nos goblins. Cacete. Tá, beleza. Vamos ter que dar uma segurada aqui, porque agora a situação vai apertar um pouquinho aqui para mim. Vou soltar o príncipe e vou pegar a bruxa. Boa, era isso que eu queria, príncipe. Ele vai apanhar, mas tudo bem. Veio um cavaleiro do outro lado. Meu príncipe rushou horrores. Mas ele entrou um bom peca ali, que é um cara meio chato de tretar. Mas beleza. Tá vindo um peca aqui. A gente vai jogar esses bichinhos que voam, porque ele não bate nos bichinhos. Os bichinhos batem nele. Beleza, foi. Conseguimos isso aí bem. Eu vou tentar segurar ele e tirar agora para jogar o gigante na direita. E pegar um suporte ou do balão ou do barril de goblins. Vamos ver se funciona. Estamos acumulando a elixir. Ele soltou a bruxa daquele lado. É um problema para ele, porque ele queimou o elixir dele. E agora eu consigo ser ofensivo aqui. Bom, não. Ele talvez tenha mandado bem, porque ele consegue derrubar aquela torre ali com certeza agora. Ele mandou uma boa horda ali para cima. Eu vou tentar ainda defender. Porque ali com certeza vai cair, porque ele queimou todo o elixir atacando. Veio o dragão em cima. Ele vai ficar dando dano no meu balão. Mas o meu gigante vai ficar batendo no negócio ali. Ficou pior para ele a situação. O dragão vai travar. A gente vai jogar mais um suporte do barril de goblins desse lado. Vai, querido. Bata, bata, bata. Ixi, não deu muito certo. Mas está aqui tudo bem. Eu vou soltar uma cabaninha aqui para proteger. Porque ele está meio complicado a situação. Ele mandou uma bola de fogo. O que é um avanço interessante também. Não, isso é melhor. Vamos dar um avanço interessante. Príncipe aqui. Para dar uma canção nesse P.E.K.K. Eu tenho que derrubar ali. Goblins aqui para derrubar esse bom barrilhinho. Ih, caralho. Extraiu horrores ali. Beleza. Pela direita não é um problema aqui. Ele está vindo full power para cima de mim. E eu estou ficando full defensa. Afinal de contas ele vai derrubar. Ih, derrubou uma torre em mim. Beleza. Eu tenho que segurar essa partida por mais 30 segundos. Eu vou tentar ir com o... Ih, ele soltou um P.E.K.K.A. Aqui. Eu vou soltar um gigante para me defender. Vou soltar um Príncipe para ele ficar preocupado. Porque o Príncipe vai dar dano para cacete. Vai ter um suporte de lanceiros ainda. Caso ele solte um P.E.K.K.A. Ele soltou um bombardeirinho. Two waves. Ele focou no lugar errado o bombardeiro dele. Eu soltou os Goblins atrás da torre dele. Para dar os last hits. Ele vai conseguir finalizar com... Três coroas não deu. Foi por muito pouco. Mas beleza. Foi bonito. Jogou bem o Darth Vader. Por mais que ele tenha menos troféus que eu. As cadeiras sejam um pouco mais fracas. Ele jogou muito bem, senhores. Bom, então. Vocês viram nesse vídeo. E no último. Que esse deck que eu realmente montei aqui. Ele é muito bom. Eu acredito que até 1.500 troféus ali. Ele vai me levar dali para frente. Acho que já não vai passar. Mas 1.400... É quase certeza. Mas aí já começa a ficar difícil. E tem um deck... Que pode... Mano. Que pode me dar muito... Que aliás. Que pode não. Que me dá muito trabalho. Que é quando comba o... Aqueles carinhas... Como é que é o nome desses caras aqui mesmo? Os bárbaros. Os bárbaros normalmente me dão bastante trabalho com esse deck. Não sei porquê. Só me dão. Beleza, manos? Então é isso. Se você gostou, avalia. Deixa no seu joinha, seu favorito. Espero vocês na próxima. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijinho no papojo na larga direita. Aqui está escrito... Dragão do amor. Não, dragão do amor não. Balão do amor. Porque o balão vocês viram que ele é importante pra caralho. É isso aí, manos. Até a próxima. Valeu.